Música Eu estou contento de vai apresentar a seguinte meia hora Boa semana para cada um de vocês na nossa Fordri Murgans Golf Café Para assim apresentar o programa de Awe Nós vou contávamos que a seguinte meia hora vai estar super variada Um celebração grande e delicada para um empleado no conjunto Tinha 384 aéreas de serviço total na Diva Resorts Também, tem muita coxinha, tem um sale Com 70% ou 50% do kewake segmento E na parte final das atividades que estão na caminhada E aí está a cada um de vocês A lo de Halloween Style A contámbro Mary Jo Foundation Está bem finíssima a que está reclamando Vamos ao nosso jubileus, já com a gente E o Charity God do Le Mestre A CIDADE NO BRASIL 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 OPTAñIBLE NA SAMSUNG BOOKSTORE OBTAñIBLE NA SAMSUNG BOOKSTORE NOS TEMEIENTE RATO Então, nós vamos conversar com outro Jesus, outro empreado, com tantos anos de serviço dedicado a Natives Resorts. O funcionamento é muito bom para as pessoas, mas é muito bom para as pessoas. A firma está super. Amor para o problema, mas também não é muito bom. Embora。 A firma. A firma, a que able ao ver. A firma que iremos para trabalhar. A firma e謝謝, o bem. A friend, a mensagem que deixei eu é que Deus me bendiga, que sempre esteja presente Em meu pensamento e em meu coração, muito agradecida pela companhia que, apesar de que tive problemas de saúde, nunca me negaram a que eu trabalhasse quando pudesse, e muito agradecida, e lhe pido a Deus que o acompanhe, que o bendiga a todos e que vêm em frente. Igualmente, sim. Obrigado por, meus companheiros, sempre estávamos juntos, e agradeço a companhia, ao jefe, a todo mundo, e ao serviço. Até o começo, eu também estou contento de começar o trabalho, mas o que eu fiz na minha vida é importante trabalhar em EDIBI, em relação com turistas, com meus colegas, e tu, o empreendedor antes de EDIBI. Até a minha vida, com gente avisame, me entregue comi, e me oferece mais dinheiro. Eu disse, não, eu estou ficando em EDIBI. A minha vida não porque a minha vida me oferece, mas eu estou ficando em EDIBI, eu estou feliz. Para viver com saúde e poder fazer o que eu tenho que fazer, sua família, nos entregue. E você, você está 34 anos com a companhia, agora vai outro caminho? Eu estou ficando em EDIBI. Eu estou ficando em EDIBI. Eu estou ficando em EDIBI. a semi-tobre eu tenho que fazer um bairro e eu tenho que fazer isso tenho que fazer pelas mentiras e quando eu fiz 5 anos e você for步sar e eu posso fazer asianas e você pode fazer com ashot muito legal eu sou todos sempre para nossa casa sempre para mim eu estou aqui eu tive uma festa de batalha para Bryson remember that? Bryson, he was a shuttle driver, right? So, and he was 80 years old, I think? Yeah, he was quite old, he was quite old. So, we had this retirement party, and we had flowers, and we had a little cocktail, the whole thing, and we had a check, and everything was beautiful. And the next day, I'm driving him to work, and here's Mr. Bryson on the shuttle. And we said to Mr. Bryson, Mr. Bryson, you are retired now. He said, no, 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 it was a nice party, really appreciated, appreciate the money, but I'm just back to work. So, in sheet, tomorrow at 9 o'clock. We just continue? No, I don't think so. So, the retirement is spent to, after working hard, to spend time with your family, and to enjoy, and to think back of a wonderful time you spent here at the TV, and stay in touch with your colleagues here at work, because they'd like to hear from you, despite the fact that you are sitting behind the plants, but having a great time. So, all of you, congratulations. I don't have to get up at 5 o'clock anymore, so I will wrestle about 5 or 7, between 5 and 7, then I will get up to do my housework, and do what I do, study my Bible more, and everything. Well, I will work for 4 hours to be clean, to leave my house, until I get the time to go to my home. And you, mami, what are you going to do now that you have so much time free? Well, I'm going to dedicate myself to my home, with my children and my parents, and then I will go to my country for a month, and I will come back home. Do you need my friend Nancy? Do you need my friend Nancy? Of course, yes. But, it was time for me to go to my house, too. I have to take care of myself, because I have to stay in the house. But, I will stay quiet, yes. Now, I don't have to do anything. I will rest. I will rest. Then, you will think about what you are going to do. I will think about what you are going to do. My parents, I will not. I will finish my rent. This morning. My parents, you will not. You need three people if you are alone. Good for me. Three older families, and Nevada. One home, and California. Yes, you're going to visit the representatives of Nevadaplexes. I can go to several children in other welfare festings, and I have to cut down somewhere, the elders, and from Canada, I have to cut down somewhere around , down time, I have to go to ask them for the other family.